Agora nós vamos falar com João Pedro do Prado Sanches. Ele tem 19 anos, é da cidade de São Domingos, aliás, vale a pena destacar que é uma cidade que fica muito perto do município de Chapecó. E ele ganhou uma bolsa, uma bolsa para estudar em Chicago, nos Estados Unidos. E ele a partir de agora vai explicar pra gente algumas deixas muito interessantes pra você que tem interesse em morar no exterior. Você já pensou em ganhar um curso, uma bolsa de estudo que até a aeronave, a passagem aérea, até a moradia você... Ai, gente, você consegue? Vamos ver o que ele tem pra te contar, pra contar pra gente. Bem-vindo ao programa, obrigada por sua participação, João. Tudo bem aí? Tudo bem, Vera. Eu fico feliz em estar aqui compartilhando um pouco da minha jornada e um pouco das minhas experiências. É um prazer. Quer dizer que você viaja agora no mês de setembro, é isso mesmo? Isso. Em setembro eu vou pra Chicago, pra estudar lá na Universidade de Chicago, que é uma das mais renomadas universidades do mundo. Tá entre as dez melhores universidades do mundo. É muito interessante a procura de bolsa de estudo aqui mesmo no Brasil. É importante, é necessário. Muitas vezes as pessoas realmente têm a oportunidade com essa bolsa. Agora, já não é tão simples. Eu imagino como foi pra você conseguir essa bolsa de estudo com o direito à passagem aérea e moradia em Chicago. Conta pra gente. O processo seletivo pra universidades nos Estados Unidos é bem diferente do que a gente conhece aqui no Brasil. É um processo que envolve várias áreas do candidato, que inclui desde provas como o FIT, que é uma prova parecida com o que a gente tem com o Enem, e até atividades curriculares, recomendação de professores, avaliação de histórico escolar. Então, tudo isso conta. Então, é uma preparação que começa desde o nono ano, no ensino médio, que vai até o final do terceiro ano, em que você tem que ter notas muito altas na escola, tem que ter uma boa relação com professores, tem que ser engajado com atividades pra sua comunidade. E tudo isso somado à sua personalidade, aos seus valores, coisas que você gosta, e óbvio, né, a candidatura que você envia, tudo isso é o que resulta na bolsa de estudos e no resultado final da candidatura. Você acredita que, assim como você, João, aqui de Santa Catarina, assim como você, muitas pessoas fazem esse pedido, tentam essa possibilidade no exterior, ou melhor, nos Estados Unidos, como nós estamos falando agora, ou você acha que são poucas as pessoas? Eu acho que esse número vem crescendo cada vez mais, né, a gente tem várias pesquisas e vários dados que informam isso pra gente, a procura de brasileiros no exterior vem crescendo muito, e aí, aqui em Santa Catarina, imagino que não venha sendo diferente, né? Eu, particularmente, conheço várias pessoas de Santa Catarina que querem estudar no exterior e acredito que seja um processo muito possível, sabe? Não é um processo fácil, mas é um processo que dá pra fazer e que tem como conseguir sim. João, você conseguiu todas as informações desse passo a passo através da internet? É possível a gente encontrar o fio dessa meada? Sim, felizmente o processo é bem online, assim, poucas coisas você tem que se deslocar presencialmente. Então, eu conheci o Education USA, que foi, e eu participei do programa Oportunidades Acadêmicas, é um programa que prepara jovens brasileiros que têm condições de passar em universidades americanas. É um programa totalmente gratuito, que é desenvolvido pelo Departamento do Estado americano, então, é uma ideia muito interessante, e eles me orientaram em todo o meu processo de candidatura. Então, desde como estudar pras provas, até como escrever os textos que as universidades pedem, até me preparar pra fazer entrevistas, enviar vídeos, tudo isso eu consegui através da ajuda deles, que foi totalmente online, totalmente gratuito. Então, dá sim pra conseguir essas informações online, existem vários recursos na internet. Gente, ele falou algo muito importante. Primeiro, as suas notas têm que ser boas sempre. Você tem que falar em inglês? Fluente. 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 Tem que estar capacitado, tem que tirar notas boas, vale a pena, olha só que oportunidade. Agora, então, ele conseguiu essa bolsa agora. Quanto tempo você recebeu essa notícia, essa ótima notícia? Conta pra gente. Eu recebi essa notícia no dia 17 de dezembro, e foi uma loucura, né? Minha família inteira comemorou, todos os meus amigos, então, desde lá eu tô aguardando pra ir pra Chicago. Parabéns aí você e a tua casa, a tua família. Tenha muito sucesso, Deus abençoe grandemente. Obrigada por dividir com a gente esse sonho realizado, e que venham muito mais a ser conquistados na sua vida. Obrigada, João. Sucesso, tá? Quando tiver por lá, lembra da gente aqui, uma hora a gente faz um hangout de você, da gente aqui, você nos Estados Unidos, pra contar como é que estão os estudos, ok? Obrigada, tá? Obrigada, obrigada. Um beijo grande, querido. Até a próxima.